E a perícia da Polícia Federal encontra imagens de Hitler, Mussolini e da família Bolsonaro no celular do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvina Ivasques. A informação é do jornal O Globo. Além de imagens de Hitler e Mussolini e fotos do ex-diretor da PRF com a família Bolsonaro, foram encontradas imagens de armas e áudios que cobravam bloqueios durante o segundo turno das eleições. Porém, todo o conteúdo identificado pelos peritos foi enviado por outras pessoas e não há nada que foi mandado por Silvina Ivasques. De acordo com os integrantes da CPMI do 8 de janeiro, Vasques sabia que poderia ser alvo de alguma investigação e sempre apagava os seus arquivos. A CPMI tenta ter acesso total ao material da perícia da Polícia Federal, mas uma decisão do ministro Nunes Marques impede que a comissão tenha acesso aos documentos achados pela PF. A perícia encontrou fotos de Silvinei, Jair e Michele Bolsonaro na comemoração do bicentenário da independência em Brasília no ano passado, evento que é alvo de ações do Tribunal Superior Eleitoral por ter sido usado de palanque eleitoral. Também foram encontradas imagens do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. CAPTION DO TRAIL DE SOLO